Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Tá meio diferente essa posição aí, mas vai ficar assim mesmo Galera, tamo aqui, mais um vídeo pra vocês Hoje eu fiz pinhalzinho, fiz 50, 40 e poucas entregas Pera aí que eu vou ver, pera 45 Fiz 45 entregas em pinhalzinho Aí acabei lá meio dia e meio, almocei Aí rasguei aqui pra São Roque Eu espero que o áudio esteja bom aí, pra vocês que estão me ouvindo Vamos filho Aí acabei de carregar aqui em São Roque, agora são 4h20 Tô indo pra Mojiguassu Tamo com 360 quilos Ó, tá escrito no caminhão aqui ó Com dedicação e fé Ignoramos a sorte Então tá né Aí tamo saindo de São Roque Acabei de pegar Castelo, daqui a pouco eu gravo a pista pra vocês E vamos em busca do Mojiguassu Galera Entregar umas bobinas, lona É no Aras lá que faz a entrega E... Vambora Bora que bora Aí hoje o dia tá pequeno velho Graças a Deus E é isso aí E é isso aí Estamos aqui na Castelo acelerando Galera, queria mandar um abraço pra todo mundo que comenta nos vídeos aí Que dá sugestão Que troca ideia Que manda mensagem no Instagram Eu tenho Instagram também Segue nós lá no Instagram Meu povo É... Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Ajuda nós É... Tem um rapaz Que ele me segue aí Só que ele trabalha na transportadora Que eu trabalho aqui Aí ele perguntou pra mim Ele perguntou pra mim O que que vira mais Ou você retificar o motor Ou você colocar novo Galera É... Se você tiver condição Coloca novo Porque novo é novo, né? E é original Então tem garantia Mas a retífica é embaçada A retífica é ouço Estamos aqui na Castelo Igual eu tava falando pra vocês Se você tiver condição Comprar novo, rapaziada Entendeu? É... O meu motor Eu fiz em junho do ano passado Eu comprei a parte de baixo Standard Igual tem vídeo no canal aí Comprei a parte de baixo Standard E a parte de cima O cabeçote Eu não achei novo na época Eu não achei novo Eu comprei uma base de troca Só que passou um tempo Ele deu pau de novo Acho que durou uns oito meses Ele empenou O cabeçote Entendeu? Só que na minha opinião Peraí que tá enroscando aqui Na minha opinião, rapaziada Compra novo Que é melhor Compra novo Que é melhor Por quê? Porque o bagulho vai vir original Vai vir tudo Fiat, entendeu? Então Não vai correr isso De seu motor Ficar baixando óleo Ficar baixando água Mas vai da sua condição Do que você consegue fazer, né? E... É isso aí, rapaziada Bora que bora Olha a Fiorininha aí Chão Estamos aqui na castela Esses dias tá chovendo bastante Então o carro não tá limpinho Hoje meu eu peguei bastante barro Vamos, Fiorino Bota Olha lá Quem bota é ele E é isso aí, rapaziada Na minha opinião Compre novo Olha o Catarina Fashion Ô, tem bastante caçamba Pra esses lados aqui Qualquer dia eu quero vir Nesse Catarina aqui, ó Fashion Outlet Tá vindo na bota quente, ó Pera aí, filho Aí tamo indo a 100 E... Eu vou dar uma olhada aqui Pra ver o que vocês me perguntam Ah Falaram do tape do meu som Que é fraquinho É... É fraquinho mesmo Esse tape aqui Mas... Foi o Cubo Esse aqui eu ganhei É Esse aqui eu ganhei Então foi o Cubo Se comprou Mas mais pra frente Quem sabe lá não faz investimento nem Ó Segura Na mão de Deus E vai Foi embora Posto 60 De vez em quando eu abasteço aqui Mas eu acho que esse combustível Dá pra chegar lá suave E é isso aí Gurizada Ah, minha Fiorino Na cidade Eu tô mudando os assuntos Pra ir tirando as dúvidas Das pessoas que eu vou lembrando, tá? Esse carro meu na pista Faz uns 10 Se eu andar devagar Se eu andar devagar No álcool, né? Dá uns 10 9 e meia Se eu andar na manhã Eu falo uns 10 Mas eu ando assim, ó 100 por hora E na cidade Ela faz uns 8, tá? Na cidade Ela faz uns 8 Isso que eu tô andando No álcool Isso eu tô andando no álcool Porque Aí Cada pouco Eu boto gasolina Entendeu? Mas eu mesmo Tô andando no álcool Olha, tá cheio de buraco Na castelo, ó A gente tá doida Eu tava em pinhalzinho Aí pensa num rolê Vim, peguei Itatiba Jundiaí Bandeirantes Rodoanel Castelo Aí subi ali no São Roque E agora vamos buscar O tal do Monjiguassu Aí eu vou gravando Pra vocês aí No decorrer da viajada Olha, galera Que bonitinho Isso é vequim Acho que vai vequim Paulinho Transports Quer precisar de frete Chama o Paulinho aí, galera 15998393173 Ei, mas tá cheio Tá difícil Esse negócio, hein Aí, ó Fica legal Uma artezinha no baú É mais vequim, ó Aqui, tá no grau É ela, viu? Cê tá no Te chama Ei, caminhãozinho bom Tá aí, hein Meu tio tinha uma Eu, é Isso faz tempo Pra caramba Acho que tem uns 6, 7 anos Ele tinha uma dessa Aí eu trabalhava De ajudante com ele Nós fazia Nós entregávamos Esse mesmo material Que eu tô levando aqui O mesmo fornecedor Que eu tô levando O mesmo fornecedor O mesmo fornecedor Que eu tô levando Ele levava na época Pra você ver Como é que é as coisas, né Antes eu trabalhava De ajudante E agora eu faço frete E tamo aqui na castela Que a boca ali Nós sai sentido Do Santos Dumont Band Aí pega aquela Rodovia Magalhães Não sei das quantas lá Sentindo Dom Pedro E bora que bora Caminhãozado, ó Eita, nós É isso aí, galera Aí deixa aí Nos comentários O que vocês querem O que vocês querem ver O que vocês querem que falem O que vocês têm curiosidade Alguma curiosidade aí Pra nós Informação Qualquer coisa Bota nos comentários aí E Tô feliz, galera O canal tá com Quase 1.500 inscritos Tudo bem que eu posto Pouco vídeo Mas vamos ver se eu começo A postar mais Já falei isso Umas quatro vezes, né Mas Vamos postar mais vídeos aí Pra vocês E é isso aí Tamo na rodagem Tá doido, ó Pega a pressão Dessa carreta Você tá doido Ali atrás Tinha um arranjo Atrapalhando ele E eu deixei ele passar E o bicho tá com pressa Ele vai botar de novo Bota, filho Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Uma carreta freando Assim atrás de outro Ah, eu sempre espero Eu tenho medo, hein Hora que você tá Hora que, por exemplo Tem um cara parado aqui Ali, ó Tá vendo, ó Aquela carreta ali na frente Aí essa daqui, ó Tá chegando muito perto Eu já fico reparando já Aí eu sempre fico pra trás Dessa daqui, no caso Pro cara não jogar em cima de mim Porque a fiorina Não tem tamanho de nada, né Um cara com um caminhão desse aí Enfim, você esquece Você vai pro canteiro Rapidinho Olha, galera Pra mim ir embora é aqui, ó 20 quilometrinhos Chegava em casa Cê tá doido Vamos girar a economia, né Rapaziada Acho que eu vou ficar Meio gripado aí Tomara que não Acordei que o nariz Bem ruim hoje Nossa Mola é a toreadade, né Meus papos E é isso aí Rodovia do açúcar Olha lá, ó Salto Cê tá doido Tem parente em salto Olha lá, falei pra vocês Que é aleatório É, fiorininho Quer andar Fita de pressão Galera, olha que topo Essa arte dessa van Que bagulho da hora Tamo aqui Falta 90 quilômetros Acabamos de pegar a bandeirante Sai da Santos Dumont E couro, gurizada Couro Bonito, hein Artesona da van do guri Chama Bandeirantes Botando pressão Na Bernadette Pressão A 100 por hora Mas é pressão Eita Ô, amigão Peguei Galera Esse pedaço Aqui é embaçado A Dom Pedro Chegando aqui Na Anhanguera Em Campinas Ô, mãozão Passou quente Eu vi um SI também Muito louco Um SI da hora Cibicão É, eu conheço aquele cara Da Montana ali É o Rangel Trabalha na firma Lá comigo O da Montana aí Quando eu tava saindo De pinholzinho Eu trombei ele Aí, Wagner Terra Alcântara Tamo passando Na casa, hein Jaguariando É o palco Do momento Aí, ó Chama Já fiz uns porta-a-porta Aqui já, hein Com as entregas Tá do Jaguariuna Botando a Fiorina Pra chupar gasolina Não, freia não, fio É 110, fio Acelera Pede break Agora ele acelera Bora que bora Aí, ó Jaguariuna Só no balanço Do bussão Ó, frenei, ó Ui Aí, ó Tal do Jaguariuna Aí, tem a Sky Ali na frente Eu sei que ela tá na ali, ó As antenas Aqui, ó E é isso aí Rapaziada Eu já andei KM hoje, hein Ó 438 Só que eu abasteci Em Itatiba E de casa Em Itatiba Dá mais 44 Então já deu 480 km Hoje Por enquanto Hoje tá produtivo Graças a Deus Mais 10 km Nós chega, hein Rapaziada Mais 10 km Nós chega Cê tá doido Motorista Aí eu vou abastecer Na volta Tem um posto ali Pra frente Ali voltando Que é Eu acho que não passou ainda Mas eu abasteço ali No destino ali Mojiguaçu ali Tá bom, Mojimirim Aí eu abasteço E na volta Embora Cê tá doido Vamos que vamos Vamos que vamos Asiada Chega nos Estados Unidos Massachusetts Mas não chega no Mojimus Aí a van aí, ó Chama Esse cara é forte, hein Ó o tamanho da loja O maluco é brabo Bora que bora Ó o estado do lugar, véi Ó a Fiorina Será que tá barro Pra entrar aqui? Oi Olha só, galera Esse rolo eu trouxe Agora vamos embora pra casa Olha Melou tudo o barranco Por fim A gente bateu tudo na mão Porque ia sujar o barracão Olha a situação Do terreno que tá, véi Aí a Fiorina Chora, hein Fiorina Chora, mas não vê Tá doido, mano Entrega feita Rambora Aqui é um Aras É mó loucura Ó Acho que é Tisil Sei lá Ó, só os milha E o farol Os milhinhos É claro e bem, galera É isso aí, ó Olha a diferença do Sufilme Vê nada Olha como é que tá feio isso aqui Cê tá doido, motorista Agora é roxar o nó embora, hein Que tem um compromisso Pra resolver hoje Em Cabreúval ainda Vai vendo Será que sujou? Ah, véi Olha o portãozinho Se vier com um carrinho maior Já não cabe Cê tá doido Vaseado, ó Ainda bem que eu não alisei o carro Ó o trem que virou Cê doido, cachoeira Ui Nossa Que meleca Entreguei a feita Vambora Nossa Ai que bosta Sujou foi tudo Olha que legal A placa como reflete É galera É gostoso sair um pouco da rotina Fazer um negocinho diferente Gente Ó esse carinha aqui Tá com pressão, hein Quem tá botando é ele Uhul Pressão, filho Ó Bora que bora Gostoso você sair da rotina Vem fazer um fredinho diferente Pegar a sua rodovia É gostoso Sai um pouco da rotina É cansativo? É cansativo Você entendeu? Já rodei bastante hoje Mas Top Tente reclamar não Só agradecer Você tá doido É isso aí, ó Passando Jaguariona aqui de novo Ó Sky aqui, ó As antenona Botando 100 110 Vamos pegar os farol aqui Pra não enxergar melhor E couro que come, rapaziada Couro que come Tá por cá Jaguariona É o pau Vamos abaixar um pouco meus farol Tá incomodando quem vem Eita Um trem que boa Mas é isso aí, rapaziada Quero agradecer a vocês É Segue lá no Instagram lá Vinicius Federzone Deixa aí nos comentários aí O que vocês querem ver O O que vocês têm curiosidade Que eu puder ajudar Tamo aí Fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto Deus abençoe Nós todos Tchau, obrigado Aqui você toma Zera Ó a terra Chama Bota Sem dó Tá É os guris Sega Rapaziada 591 km Mais 40 De Cabreúva Até Itatiba 630 Né? 30 e pouco Foi isso que Nós rodemos hoje Hoje foi produtivo, hein? Mas é isso aí Só aparecer aqui Pra mostrar a quilometragem 592.3 Chegando aqui Resolvemos Um BO ali E depois Pra casa Total Do Cabreúva Fechou, rapaziada?